Agora vamos chamar o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Firmeza no combate ao crime organizado, esse já é um compromisso assumido pelo futuro secretário nessas entrevistas que ele tem concedido a vários veículos de comunicação. Agora, essa secretaria que ele irá comandar, subordinado ao Ministério da Justiça, pode fazer o que de fato nesse combate? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Gani, boa noite a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos Nuzis. Olha, o secretário nacional de segurança pública dizer que vai ser firme no combate ao crime organizado não tem novidade, é minimamente o que se espera de alguém que ocupa essa cadeira, sobretudo alguém vindo do Ministério Público e em São Paulo, onde a gente tem o mega foco dessa epidemia, no sentido de que a organização que comanda hoje o crime organizado no Brasil, ela é de São Paulo, em São Paulo conseguiu se estabelecer, conseguiu crescer, conseguiu colocar em prática os seus projetos de lavagem de dinheiro que acontecem muitas vezes a olhos vistos, seja no setor de comércio de automóveis, seja no setor de comércio de combustíveis, não faltam histórias que a gente acompanha pela imprensa, que a gente ouve falar nas redes sociais, que a gente conversa com as pessoas envolvidas aí nessa atuação diária do combate ao crime, que demonstram que há presença do crime organizado em diversos ramos da atividade comercial, seja em São Paulo, seja no interior. Então, o combate ao crime, ele precisa ser firme, mas mais do que firme, ele precisa ser duro, ele precisa ser pra valer, ele precisa ser com muita garra, com muito tesão, pra poder acabar com o inimigo, porque nesse caso a gente não tá falando de adversário, diferente do ambiente político, aonde as pessoas devem olhar a oposição, aquele que se opõe às suas ideias, como um adversário político, o crime não, o criminoso é o meu inimigo, e eu quero acabar com o meu inimigo, eu quero que o meu inimigo ou fique preso ou morra, porque ele está por aí matando, essa é a realidade que a gente encontra todos os dias pelas ruas do Brasil. E aí quando a polícia atua e acaba por tirar a vida de um criminoso marginal, não faltam as vozes que se levantam contra a polícia, não faltam aqueles que vão às ruas pedir o fim da polícia. Então, diante desse cenário de absurdo, a gente realmente precisa, o Brasil clama por um secretário nacional de segurança pública que enfrente o crime com firmeza, sem relativizar a gravidade dos atos cometidos pelo crime organizado no Brasil, que afetam a vida de todos nós brasileiros. Então, este é o dado concreto e eu espero, de novo, reforço aqui, que o secretário encontre em todo o ambiente do governo federal os recursos e as ferramentas necessárias para ele fazer o trabalho que ele sabe que precisa ser feito.